Oi gente, cá estou eu com mais um Diário de Gravidez, dessa vez 24 semanas Uhul! Como passei a semana? A minha semana foi muito gostosa Uma das melhores fases da gravidez, que é aquela fase que eu tenho barriga Que eu sinto os movimentos, que... Nossa, tá muito gostoso E ao mesmo tempo eu não sinto nenhum desconforto, então assim... Tá a benção mesmo Inclusive essa semana foi semana de consulta e eu vou contar pra vocês um pouquinho do que aconteceu no diário Qual o tamanho do bebê? Em torno de 600 gramas, um pouco mais disso E por volta de 30 centímetros, por aí Roupas! Comprou algo para hoje dar algo? Eu comprei, só que foi na semana passada, então eu mencionei no diário anterior lá Que eu havia comprado, só que eu ia fazer o vídeo com os looks, experimentando as roupas e tal E eu fiz, se você ainda não viu, vou deixar na descrição desse vídeo Então eu comprei e essa semana foi na semana 24 que eu fiz o ensaio Então aquela barriguinha lá que tá aparecendo no vídeo é de 24 semanas E gente, eu tô amando Inclusive eu estou com uma das blusas que eu comprei Que que é roupa digestante, assim, digestante É outra vida, assim, você se sente livre, leve e solta E essa blusa é maravilhosa, tecido super geladinho, então eu tô adorando Estrias usando algo, é... Eu estou usando os mesmos produtos, o óleo e o creme O... não saiu nenhuma estria, mas o que eu notei que essa semana assim começou a sair umas... Ah, umas pintinhas brancas, umas marquinhas brancas na barriga que ainda não é estrias Só que o aplicativo disse desde a semana passada que ia começar, poderia começar a sair E seriam as futuras estrias, então eu acredito que essa pigmentação branca que tá aparecendo aqui Na verdade é bem sutil, sabe? Isso não dá pra... Mas deve ser as futuras estrias, mas eu não tô me importando não Cuidando, tô fazendo a minha parte, mas é como eu já mencionei no diário É... quando é patê, meu filho Movimento da bebê e esse assunto foi o que rendeu essa semana Então, eu disse na semana passada que eu comecei a sentir os primeiros chutinhos Que foi muito emocionante, Jefferson sentiu também Só que é uma coisa muito sutil ainda, assim Eu sinto, só que é bem de leve Nada assim, uh, igual muitas mães descrevem Algumas estão no mesmo número de semanas minhas e sentem muitos chutos Algumas dizem que nem conseguem dormir Gente, é muito sutil, assim Eu fico torcendo pra chutar, eu fico ansiosa Quero que chute o tempo todo Só que eu consigo perceber mesmo o movimento só à noite Porque durante o dia eu tô na correria Como eu disse que é bem sutil, assim Então é só a hora que eu dei de barriga pra cima Que eu converso, que eu como uma maçã Que eu consigo sentir Coisa leve, não tá aquele negócio de aparecer a barriga O Jefferson essa semana ele não sentiu nada Primeiro que, assim, eu achei que tava bem calminho E se eu colocava a mão dele, já tinha parado É combinado esse negócio, só pode Tá mexendo de madrugada? Eu não sei Porque, gente, eu tenho um sono muito Mas muito, muito pesado mesmo Assim, pra me acordar Nossa, tem que mexer, tem que dar um chutão mesmo, assim E olha lá ainda Então eu não sei se tá mexendo de madrugada Deve tá mexendo O médico falou que mexe, assim, durante todo o dia Só que conforme o movimento que ela tá A posição que ela tá Eu tenho placenta anterior E também, assim, aí pra mim sentir mesmo Mas eu sinto mais uma pressãozinha ali na bexiga, sabe? Nada uh, muito desesperador, sabe? Mas é só uma pressãozinha de leve ali, às vezes Que eu sinto que provavelmente ali é onde ela tá se movimentando Ela mexer, assim, pouco, assim, uma coisa bem sutil, assim Depois que começou a mexer, aí cria uma nova neura de mãe Neura de mãe, assim, será que tá bem? Por que que não mexeu hoje? Tipo, assim, mexeu, mas às vezes eu não presto atenção Não sinto Aí eu sinto uma coisinha de leve à noite Será que é ela? Será que não é ela? Então eu já comecei a me apavorar, assim Parece que tava mexendo tanto semana passada Essa semana já não tava mexendo tanto Então, assim, eu já fiquei meio preocupada, sabe? Eu marquei consulta, né? Já tinha que marcar a consulta Aproveitei e falei Nossa, a gente vai aproveitar pra ver se tá tudo bem Por que que ela mexe tão pouco Chegando lá no médico Tá tudo bem Tudo tranquilo Inclusive a bonita tá dormindo E eu comi antes da ultrassão Ela não acordou Então, assim, ela dorme muito mesmo E é normal dormir bastante nessa fase, né? E ela não acordou Mas o médico disse que tá tudo normal Graças a Deus E que ela é mais calminha Ela é mais preguiçozinha Então, assim, ela é de boa Então, assim, temos uma conclusão na vida A Mariana não se parece comigo, gente Eu não consigo Pode ver pelos meus braços Eu não consigo ficar parada Até pra dormir na cama, assim Eu fico o pé a noite toda, assim Então foi muito difícil no começo Quando eu casei com o Jefferson Era coisa, assim, muito difícil ele dormir comigo Porque eu me mexo o tempo todo Hoje ele já acostumou Então, assim, eu não consigo Desde bebê no carrinho Não parava com cobertura nas minhas pernas Eu não consigo parar Eu sou muito elétrica Inclusive, minha mãe, quando eu era criança Ela vivia falando Que como foi difícil ficar grávida de mim Porque eu parecia um gato na barriga Eu mexi o tempo todo Ela sentia dor Então, assim, muito Ela acho que estourou muito estria nela Por causa que eu me mexia muito O meu pai falou que Quando ele dormia à noite Ele, o pai Sentia o meu chute Da barriga da minha mãe Então, assim, eu era muito elétrica Então, totalmente diferente de mim E o Jefferson realmente, assim, bem mais calmo Dá pra ver pelo jeito que ele fala Pra dormir ele é, tipo, não se mexe Então, outra coisa que eu achei bonitinha Que na ultrassão ela tava com a mãozinha assim, ó Dormindo assim, ó E o Jefferson dorme assim também Então, assim, eu acho que ela vai parecer ele Ou que é ótimo Porque, assim, gente Se parecer com o Jefferson Tanto a personalidade como a aparência física Eu vou me sentir, assim, muito feliz Eu sei que tem mãe que não gosta, assim Que fala Ah, seu filho é a cara do pai e tal Fica sentido porque queria que parecesse com ela e tal Mas eu não, gente Eu sou totalmente, assim Pelo contrário Se falar que parece o Jefferson Eu vou ficar feliz Porque, assim, eu amo meu marido Então, se a minha filha se parece com ele Assim, vai parecer pra mim, tipo Um elogio e tanto Inclusive no começo da gravidez É porque eu tava passando aquele medo Nossa, assim, foi bem Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso Aquela insegurança, sabe Mas o que me deixava muito feliz, assim Era saber que eu tava carregando um pedacinho do Jefferson Então, assim É muito surreal, sabe Tô muito, muito feliz mesmo Ganho de peso Então, se for um dos assuntos que o médico falou Lene, tá tudo bem com a sua pressão Tá tudo bem com a bebê Só que cuida do peso Continue cuidando do peso Porque, assim, você tá engordando muito, sabe Então, continuar cuidando, né, gente Eu tô lá com a reeducação alimentar Uma vez ou outra a gente se esbarra Porque, assim, gravidez, gente É muito complicado esse negócio de controle de peso Pra mim, pelo menos Porque, assim, é um eterno TPM, sabe Então, é um TPM de nove meses Imagina Então, às vezes, você tá numa dieta Focada Daí vem a TPM e você sente vontade de comer chocolate Essas coisas, entende? Agora, imagina você grávida Você tem vontade de comer tudo que é porcaria Que você vê, assim É churros, é bolo, é isso e aquilo E você não pode ter que controlar Porque faz mal pra saúde Tanto sua como da criança Então, assim, é uma das coisas que eu mais sofro, sabe Viver uma eterna TPM Mas não poder desfrutar dela, entende? Sonhos Gente, sonho Eu tenho sonhado muito Um sonho muito louco, assim Que eu não vou contar Que é, tipo assim, um burro de vergonha Mas eu pensei, meu Deus, por que eu tô sonhando essas coisas? Véi E aí eu fiquei, assim, muito, assim Aí eu entrei no aplicativo O meu aplicativo que eu tô acompanhando É Minha Gravidez do Baby Center E tinha um tópico só disso Ah, você está sonhando tal Eu tô Aí eu vi, assim, gente É normal Mas mesmo assim, dá vergonha O meu sono, gente, tá muito bom Eu tô dormindo a noite toda Eu durmo e acordo todo dia cedo Porque eu costumo acordar bem cedo mesmo A barriga não me atrapalha ainda É, tá muito bom A única coisa, assim, incômodo da barriga Por enquanto Tem sido pra abaixar, assim Que eu abaixo com mais cuidado, né Mais sono, sim, gente Eu tô dormindo Maravilhosamente Cansaço É Eu tô bem disposta durante o dia Aí chega o final do dia, assim Dá aquele cansaço Mas é aquele cansaço Que já me dava de ficar grávida mesmo Assim, sabe? Quando seus pés tá Nossa, preciso colocar meus pés pra cima É assim Mas é só no final do dia também Dores Graças a Deus Nenhuma dor Nada do tipo Então, assim Glória a Deus Desejos Não tive algum desejo Ah O dia que eu fui tirar as fotos Eu já estava de 24 semanas Eu fui lá na casa do meu pai E eu vi uma caixa de bombom Dessas mais baratinhas Que eu adoro No chocolate da Arcor, né Mas não foi desejo Então, assim Eu olhei assim Sabe quando você vê uma caixa de bombom Fechada, assim Em cima do sofá Você vai lá e abre Pra ver se tem chocolate E só tem os papelzinhos Então, essa foi a minha frustração Eu olhei assim Falei Nossa, uma caixa de bombom Vou ver se tem um bombom Aí eu abri assim E eu olhei Ah, meu pai Onde você achou essa caixa Aqui em Marilu Que eu nunca vi no mercado nenhum Só tem de outras marcas E eu adoro essa marca Aí ele falou assim Ah, eu achei em tal lugar Falei Ah, bom Quando eu for comprar Então eu vou passar lá Porque Eu não acho E eu adoro, né Daí eu fui de boa Fui fazer as fotos com a minha irmã Inclusive as fotos Foi na frente da casa do meu pai E quando eu estava fazendo as fotos Meu pai foi lá e comprou a caixa de bombom É claro que eu não comia a caixa inteira, né gente Eu comi um, dois bombons Levei pro Jefferson E dividi com meu pai e com a minha irmã Humor, feliz, azeda Muito feliz Essa semana foi uma benção Muito gostosa Não passei nenhum chororô Glória a Deus Ansiosa para Gente, a minha ansiedade essa semana Muito mesmo assim Foi pra ver o rostinho da Mariana Pra saber se ela vai se parecer comigo ou com o Jefferson Então eu tô passando por aquela fase Que você fica louca assim pra saber Como que é, né E aí eu vi na internet uma foto De uma clínica lá de Morama Que eles tem aquela ultrassom 6D, sabe Que mostra o rostinho assim Tipo, perfeito assim Do jeito que a criança é e nasce mesmo Sabe, tinha a foto, a montagem e a ultrassom Então eu fiquei louca da vida Pra fazer aquela ultrassom Aí eu entrei em contato Falei, eu vou ligar lá e perguntar quanto que é, né 400 reais Deixa quieto, eu espero janeiro Exercícios Essa semana eu fiz pouco, mas fiz Curiosidades da semana Então gente, essa semana a gente fez ultrassom Não é ultrassom, fui lá pra fazer ultrassom Mas a gente faz a consulta e o médico sempre dá uma olhadinha Pra ver se tá tudo bem Então ficamos muito felizes de saber que tá tudo bem Muito felizes de ver como é que a Mariana tá grandinha Tá crescendo, então assim Tá muito fofa A mãozinha dela assim, puxa Muito fofa O médico, a bichinha tava com a perna aberta de novo Então gente, se eu não tivesse visto com 19 semanas Eu ia ver agora Porque, pensa na bichinha reganhar Tava com a perna aberta de novo E o médico mostrou pra gente Olha gente, aqui agora ele já detalhou Falando o que que era, né Olha, é uma menininha Esse daqui é tal, tal Aí o Jeff, na hora que nós chegamos no carro Falou assim Se ele falasse que não era menina Quem ia voltar chorando aqui hoje era eu Ele pediu pra me parar com o ácido fólico Então eu parei com o ácido fólico essa semana E me prescreveu uma vitamina nova Pra substituir o sulfato ferroso Que ele disse que essa vitamina tem de tudo Então eu vou comprar essa vitamina Que ele pediu Por enquanto eu tô tomando sulfato ferroso ainda É, acho que é a Natale E eu vou comprar essa vitamina Essa semana eu consegui tomar um banho de sol só Gente, como que é difícil Mas, pensa gente É muito difícil você tomar um banho de sol Porque assim Como é que faz? Você precisa de uma janela Você precisa de sol Precisa ficar com a espécie de fora Então assim, complicado, né Então Mas eu consegui Fiz um esquema ali na janela e tal Hoje tá chovendo Já não deu Semana ficou meio nublado Mas eu tô me esforçando pra tomar um banho de sol Porque eu sei que vai me ajudar muito na minha aumentação Então Outra coisa que eu ainda não comentei com vocês E vou comentar nesse diário Que o tema do chá de bebê da Mari Já foi decidido Na verdade foi decidido há um tempinho já por mim Vai ser em dezembro Se Deus quiser o próximo chá de bebê Esse vai ser chá de bebê mesmo E vai ser mais só com mulheres mesmo E É, vai ser da patinha amarela Eu já vi assim Do patinho amarelo Uma espécie de aniversário Então assim, quis adaptar A minha realidade Ou seja A patinha amarela porque eu amo E patinhar uma menina Porque eu estou esperando uma menina Então assim Misturar uma ideia que já existe Com a ideia nova E fazer uma festa super original E eu já estou cuidando Dos preparativos desde já Porque assim Se a gente ir comprando as coisas aos pouquinhos Fica baratinho Então essa é a intenção Comprei algumas coisinhas Já pra mim ir fazendo Em casa Já comprei os patinhos Que é os pequenininhos Que provavelmente vai ser as lembrancinhas do chá Então tá pra chegar os patinhos E são patinhas fêmeas Porque tem cílios Eu não vejo a hora de chegar Então assim As patinhas tem cílios E quando chegar Vou amarrar uma fita rosa No pescoço delas E o tema E as cores do chá Vai ser amarelo e azul Que é o do patinho E eu vou ter que colocar Uma coisa rosa também Porque senão vai ficar muito assim O pessoal vai falar Ah, fica muito menino Então Vamos misturar Impressões do pai O Jefferson já era um marido Assim, maravilhoso Depois que eu fiquei grávida Ele ficou Mais maravilhoso ainda Então mudou os nossos cachorros Ficavam aqui na frente Só que o problema É que eles pulavam o portão E quando se um monte de rolo Então por um tempo Eles tiveram que ficar presos Até a gente arrumar o fundo Pra colocar eles num cercado Então a gente já arrumou o fundo Agora tem o quintal todo Pra eles brincarem no fundo Só que eles insistiram Em fazer buracos Em frente à porta Onde eu lavo roupa Então imagina E virou um alameiro A lavanderia Quando eu vi aquilo, gente Eu não sou neurótica com limpeza Mas assim Eu fiquei mega brava Porque eu tinha acabado De lavar roupa E eles sujaram Todas as roupas Que eu tinha lavado Então eu peguei Fiquei louca da vida Eu falei Não acredita nisso E pra mim Ficar louca da vida Com o negócio de limpeza Porque eu sou totalmente relax Pode saber O negócio foi feio Então o Jefferson chegou lá E eu tava muito estressada Daí o que ele fez? Entra pra dentro Entra pra dentro Não é pra você se estressar Aí eu entrei pra dentro Ele lavou todas as roupas E lavou a área do fundo Tirou a terra E colocou os cachorros pra lá Então assim É um presente de Deus Na minha vida mesmo E eu fiquei até Tipo, hoje eu tô chorando Porque isso é Pra uma grávida É a coisa mais linda do mundo Aí a hora que eu fui Tomar bebê pra igreja No final do dia A hora que eu abri Ele tava tudo limpinho Falei, nossa E isso, gente Isso que é prova de amor Ele tava passando um jogo Então foi no sábado Eu tava passando um jogo Na televisão Ele largou o jogo Pra poder mexer ali Porque eu tava brava Então assim Ele tem sido assim O tempo todo, sabe Me liga no meio do dia Pergunta se tá tudo bem Pergunta se eu tô assistindo Alguma coisa Pergunta se eu quero alguma coisa Então Eu me sinto muito privilegiada Só que ao mesmo tempo Me sinto muito agradecida Você vê a importância De você casar com a pessoa certa E mais do que isso Assim Arrumar filho com a pessoa certa Porque Ele tem me ajudado muito Assim Desde o começo Eu não sei o que seria de mim Assim Se não fosse Deus primeiramente Pra me abençoar Pra cuidar de mim E por ter me dado Jefferson É, falando de mim Ai, velho Você é muito Olha Falando de mim Tá vendo, amor? Por que que eu não gosto De gravar perto de você? Dá o godo lá pra mim Deixa eu tirar isso aqui Os presentes recebidos da semana Eu recebi um presentinho Essa semana também Mas como eu falei Na semana anterior Vou deixar pra mostrar tudo No vídeo Só lá do chá de bebê virtual Das coisas de recebidos Mas o que eu comprar É, que eu pretendo comprar Alguma coisinha essa semana agora Aí eu mostro nos diários, tá? Então Próximo diário Quem sabe vou ter alguma coisinha Aqui pra mostrar pra vocês E agora Mostre sua barriga Então essa é a minha barriga De 24 semaninhas De blusa Ó Como a blusa aqui colada Já tá parecendo a barriga, né? Mas se eu deixar ela solta assim Já não aparece Parece que eu tô gorda Tá vendo? Mas ao mesmo tempo Eu comprei essa blusa De propósito Porque quando esticar Ela vai servir Com a barrigona também Então Essa é a minha barriguinha De 24 semanas Sexto mês Ó Ainda não tem nenhuma estria Não E eu tenho aquela Linhazinha negra Aqui desde o comecinho E tá bem gostoso, gente Tô Um love nessa barriga Assim Muito gostoso É isso aí E é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado De mais um diário Se você gostou Não esquece de clicar em gostei Inscrever-se no canal Se você ainda não é inscrito Ou inscrita Pra ficar ligado Nos próximos vídeos Fiquem com Deus Beijão Tchau, tchau Tchau